A criançada tem o direito, desde o seu nascimento, a um nome, a uma nacionalidade, a boa alimentação, a cuidados especiais e, obviamente, direito à educação. É somente pensando assim que protegeremos o futuro desse nosso maravilhoso país chamado Brasil. Vamos ver um pouco dessas lindas criaturas no palco do Viola. Atenção, Ribeirão Preto, olhem eles aqui. Luiz Gustavo e Luiz Augusto. Que gostoso recebê-los. Que lindos. Prazer é nosso, Nezi. Prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Meu Deus. Parabéns pela semana que é de vocês, viu? Obrigada, Nezi. As crianças. Vamos cantar, então? Nezi, eu queria trazer um CD aqui pra você, que a gente trouxe lá de Ribeirão Preto, com carinho pra você. Muito obrigada. Muito obrigada. Tão bonitos aqui, hein? Obrigada, Nezi. Muito bem. Eu desejo muito sucesso. Muito, muito, muito pro CD, pra carreira, viu? Obrigada. Tá? Muita sorte pra vocês dois. Obrigada. Vamos cantar? Vamos. Conheço um velho ditado, que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O velho pensadeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado, a mulher deu de fritar Você, mano, vai embora se não quiser covar O rapaz, coração duro, com velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai, eu me repeti Hoje é que dá minha casa O Senhor tem que sair Leva esse couro de boi Eu acabei de curtir Pra receber de coberta Adonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Seu neto de oito anos Seu neto de oito anos De aquelas cenas existiu Correu atrás do amor Seu valido sacudiu Metade daquele coro Metade daquele coro Chorando ele pediu Emissário O moleque calado ele pediu O joven do amor O velho mal O joven do amor 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 Que pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você traz de coro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça E nós não se combinar Esta metade do coro Volta pro senhor levar Parabéns, meninos! Que maravilha! Eu estou muito emocionada Alô, Ribeirão Preto! Que orgulho, hein? Que coisa bonita! Vamos com Deus!